Fala galera, Marcos da Ale, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Bom galera, hoje já vamos começar o vídeo aí com aquele raidzinho insano, né galera? Tava farmando, né? Bem farmando o Sulfur, galera. Aqui nesse mapa, tá bem difícil de achar Sulfur, galera. Muito difícil mesmo. Então, galera, eu ando o mapa inteiro procurando Sulfur, tá? E sempre acho essas bases, né galera? Então quanto mais longe da base, melhor pra mim rodar, né? Bom, galera, falando pra vocês aqui dessa arma que faz muito barulho, tropa. Vi muito comentário de vocês falando sobre o silenciador, né galera? Eu até sabia desse silenciador, galera, só que como eu tava acostumado, né tropa, com o leste. Aqui no leste, galera, o silenciador não funciona pra nada, né? Que você escuta o barulho da arma do mesmo jeito. Isso que é pra aumentar o dano, né galera? Mas até hoje nunca vi nada de diferença de dano lá no leste, né tropa. A não ser que a arma esteja na mão dos outros, né? Aí funciona. Mas resumindo, tropa, o que tava acontecendo, galera? Eu tava achando o silenciador aqui, que eu rachei muito nesse servidor, galera. Era muito mesmo. O problema, galera, é que todo o silenciador que eu achava, eu fazia o quê? Triturava, né bem? Platina fazendo platinagem sempre. E agora, galera, que eu tô procurando, né, precisando do silenciador da divinha. Eu não consigo mais achar, galera. Nossa, essa porta tá demorando pra quebrar, hein? Quebra, vamos! Beleza, pronto. Vai dar direto no loot. Nossa, tem mais uma porta ainda. Ah, platina sem vergonha. Ah, não, é porque eu atirei ali, né, tropa. Eu achei que tava entrando em decay a base. É porque eu acho que essa mesa aqui, galera, essas coisas que você tira, quando você vai colocar no chão de novo, ela entra em decay. Entra em decay não, né, galera? Quebra um pedaço, né? Então, a mesa mesmo, por exemplo, se você ficar atirando, colocando, atirando, colocando, chega uma hora que ela quebra. Deixa eu falar. Terminando de quebrar já. Já tá na metade ainda, meu pai amado. Uma arma já quebrou. Ah, galera, lembrando também, eu acho que eu peguei C4, galera, aqueles que tem claveão que joga aqui que tem tempo, tá? Beleza, quebrou. Consegui pegar dois drops daquele lá, galera, e peguei já três C4, tropa. É isso mesmo. Eu tô tentando juntar quatro C4, então eu tô esperando pegar mais um drop daquele pra pegar outra C4, tá, tropa? Pegando outro C4, galera, eu vou raidar um clã, galera, um clã de zergos, platina safado, hein? Vai tomar o famoto, né? Daquele clã que me deu o counter hard lá do lado da minha base, tá, tropa? Vocês sabem que o Alpha é vingativo, né, bem? Enquanto o Alpha não se vingar dos platinovas, que o Alpha não vai quietar, né, bem? Então, galera, a base deles fica até perto da minha ali, galera. Tive até uma ideia, galera, vou até falar pra vocês já. Olha a roupa, gente. Olha a roupa, gente. Já tinha skin nas roupas, galera. Olha que top. Tudo branco, ó. Mas falando isso, eu tenho que comprar a minha primeira skin aqui no rush, né, tropa? Porque já sabe, né, bem? Agora é o jogo do Alpha, bem? É o jogo sobrevivência mais top do Brasil, mais top do mundo, né, tropa? Bom, tem o DZ também, né, galera? E tem o Skun também, né, que eu não joguei ainda. Mas vou comprar e vou jogar também, tá, tropa? Pra quem é fã desses jogos aí, galera, Skun e... Deixa eu ver logo o trem do drop aqui, do... Do gabinete, eu já peguei. Ah, galera, aqui eu já dei uma separada no loot que eu vou deixar aqui. Depois eu vou vir buscar, ó. E aí o loot que eu já tô levando, tá, tropa? O loot que eu deixei ali é mais pedra mesmo, essas coisas, tá, galera? Que eu vou até jogar fora, na verdade. Qual que é a minha ideia, galera, que eu pensei pra raidar o clã? Eu tava pensando em raidar eles online, tá, galera? Ó, Platina, eu tava indo lá buscar o resto do loot, galera, e tá um drop caindo ali, ó. O avião acabou de jogar um drop. O que eu vou fazer é bem antes de lá buscar o loot, que o loot lá, se alguém pegar, não tem importância, galera. É loot ruim. Mas eu vou ali buscar esse drop antes que alguém pegue, né, galera? Tem um... Eu vou falar nisso, é do lado da base dos caras que eu quero raidar, galera. Que é do clã que eu falei pra vocês. É que o drop tá caindo aqui já, ó. Vou ficar correndo aqui, né, tropa? Não vou ficar parado, né, bem? Porque, já sabe, os caras... É muita gente, né, tropa? E tem... E eles tem aquelas armas AK-47. Aquela arma lá, galera, é um tiro e meio. Não precisa nem dar dois tiros. É um tiro e meio só. Um tiro e meio é tchau, obrigado, Platinowski. Era uma vez a vida do Platina, bem. Mata até o coitado do cavalo aqui, ó. Cadê o drop? Cadê o drop? Ah, só veio porcaria, pelo amor de Deus. Acelera, bem. Vai, 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 cavalinho. Acelera, acelera, acelera. Acelera muito, bem. Ó, outro drop caindo ali. Mas não é possível. Bom, galera, já deixei o... Meu loot aqui na base, né, galera? Voltei lá, busquei o resto do loot, tá? Agora eu vou farmar um pouquinho aqui também, né, tropa? Farmar com motosserra e picareta, tá, galera? Então eu já carrego logo os dois, ó. Aqui mesmo tem um sucul, já. Já farmo o sucul. Não pode dar bobeira, galera. Então eu já farmo logo os dois. Eu ia farmar só madeira, né? Aí eu pensei, bom, se eu vou sair com a... Pra farmar, então por que eu não levo a picareta, né, bem? Porque eu já ia... Ó lá, outro drop caindo já, galera. Acho que eu vou lá buscar esse drop. Ó, o cara farmando ali. Oi, Platina, tá farmando aí, bem? Vou chegar bem pertinho aqui, galera. Parece que ele tá correndo pra onde. Ó, tem base aqui do lado da minha, galera. Tô, tô, libera, libera, libera. Tô, mochila, 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 Invisível, morreu, mochila, tá, platina, respeito, alfa, bem? Platina! Me dá o loot! É, aqui não é leste não, bem. Aqui você não consegue fechar a porta não, seu bosta. Aqui você vai tomar o famoso. Abre a outra porta ali, abre. Meu Deus do céu, cara, não tem nada na mochila, pelo amor de Deus. Mas filha da mãe abriu a porta bem na hora. Ah, platina, safa, vai tomar o famoso, bem. Se tiver online, vai tomar online. Não é louco fazer a base do lado da minha? Pegar a locksdrop aqui, galera, depois eu volto aqui pra raidar ele. Mas como eu tava falando pra você, galera, qual que é a minha ideia pra raidar o clã? Tá, aí eu tava pensando, galera, em raidar eles online. Então eu ia fazer um muro ali em volta da base deles, tá? Que aí eu ia colocar um gabinete lá de fora, não tinha como eles raidarem, né, galera? Só que o clã é focado, troca, então, Então, às vezes eu chego lá com o loot e os caras vão e me matam e eu perco todo o loot, né, troca? E aqui, farmar loot são as coisas que não é muito fácil, não, galera. Principalmente pra quem joga solo, tá? Eu tô no servidor oficial, tá, galera? Então o loot é igual lá no leste, galera. Quando você vai jogar em servidor oficial, que o loot é muito pouco, tá? No farming. Aqui o sufuro mesmo, galera, eu acho que é um pouquinho mais do que eu lá no leste. Acho que é o dobro, na verdade, né? Dá 240, galera. Só que aqui você precisa de muito sufuro pra farmar. Farmar muito sufuro pra fazer uma bomba, qualquer coisa ali, tá? Então é bem difícil, galera. Difícil sim, né, troca? É caro, né? Bem caro pra você fabricar as bombas. Como eu falei pra vocês, galera, eu tenho na base já três C4, tá? Eu preciso juntar quatro, pelo menos, pra eu poder raidar o clã, galera. Por quê? Porque a base deles tá de steel, tá? Tá totalmente de metal de alto, tá, galera? Que é de, sei lá, que metal que é aquele. Que no caso é só na C4 pra raidar, galera. Então eu quero juntar quatro C4, porque as duas primeiras portas da base deles é de ferro. E as outras, tem duas aí que é de titã, é de metal, tá, galera? Que é de metal de alto, que é de steel. Vou quebrar logo isso aqui, galera. Isso não vai fazer barulho. É, e como eu falei pra você, galera, agora que eu tô precisando do silenciador, eu não consigo mais achar, troca, pra eu poder aprender. Aí fica aí raidando agora com barulheira, né, bem? E até olhando os vídeos, galera, sobre o silenciador. E realmente, troca, o silenciador, ele diminui muito o dano da arma, galera. Principalmente pra mim que vai jogar só, galera, raidar perto da base assim, ó. É muito bom, troca. Só que como eu falei pra você, né, galera, eu tava achando e tava triturando tudo, tá? Que eu não sabia, né, galera, eu tava na cabeça, né, do Lash, né, troca? Que é um jogo bugado, o silenciador não funciona pra nada, só pra enfeite mesmo. Falando de Lash, tem a atualização de quarta-feira que eu nem baixei, galera. Tem que entrar no jogo, falando isso, tem que entrar no jogo pra baixar a atualização de quarta-feira, né? Provavelmente vai tá mais uns 2GB aí de skin. Não, o gabinete não tem nada. Também vai jogar tudo fora. O cara que entrou agora no servidor, troca, tava começando a farmar. A varinha de pescar, machado. A forja vazia, vai tomar um tiro na testa, tome. Tome, ó, dois tiros pra matar na cabeça? Mas não é possível. Aí, pelo menos, a água tinha bastante, né? Mas não é, Platinal, tá com sede, bem. Vai pra praia agora, lá na praia, você vai ter água à vontade, Platinal. Não se preocupe. Vamos continuar nosso farm também, né, galera. Continuar nosso farm aqui, galera, porque como eu falei pra vocês, troca, a questão de sufuro aqui. E outra coisa também, galera, as forjas, eu tô com duas forjas só, galera. E eu não tô conseguindo manter as forjas só com sufuro. Porque se eu ficar tentando manter a força só com sufuro, galera, eu vou ficar o dia inteiro só farmando, né, sem fazer mais nada. E aí complica, né, bem. E sem falar que eu tenho que andar o mapa inteiro, galera. Ó, o que que é isso ali? Parece um balão, será que o que é isso? É um balão, galera. Ah, falando isso, eu já tinha pegado até uma entrada dentro de um balão nisso aí. Ele apareceu pra mim usar alguma coisa, galera. Eu não sei se dá pra voar com esses trecos aqui. O que que é isso? É uma mochila? É a mochila. Aí, ó, tem esse botão aqui, ó. Só que antes apareceu pra mim apertar alguma coisa, galera. Quando eu comecei no jogo, né, a primeira vez que eu entrei no jogo, apareceu. Ah, aqui, ó, tanque de combustível, tropa. Vou tirar do motosserra. Tem 50 de combustível no motosserra, vou tirar, vou colocar nele, galera. Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Vou fazer o teste de tudo, né, tropa. Vai que é um meio de locomoção aí do Alfa, mas top do Brasil, né, bem? Melhor que o helicóptero, né, tropa. Vamos ver como é que funciona. Olha isso, galera, como é que o jogo é bem realista. Meu Deus do céu, o trem vai enchendo mesmo, ó. E vai subir. Mas não é possível. Olha, ele vai desentortando, ele vai indo e vai subindo devagar, ó. É muito realista, galera. O trem é muito esquisito. Chega a ser esquisito, né, bem? Ó, ó. Eu quero saber como é que tá pra virar agora, né? E aí, galera, eu acho que não tem direção não. Cadê o vento? Eu acho que vai pro lado que o vento tá. Olha lá, ó. É, ó, o vento tá indo pra lá, né, tá indo pra lá, ó. Tô falando, né, vai de acordo com o vento mesmo, galera. Então antes de pegar isso daqui, você tem que olhar pra onde o vento tá indo. Só que o problema é que o vento muda toda hora, né, tropa. Se eles for fazer o jogo meio que realista mesmo, aí é complicado, porque você vai ficar indo e voltando, porque o vento muda toda hora. Opa! Tá desligando, tá desligando, não, não. Não, eu quero morrer de queda, não, pelo amor de Deus. Chegar em casa, amor, minha mãe me mata. Me mata de surre, né, por cima. Me tome, lapada, meu filho. Quem mandou você morrer? Galera, eu tive uma ideia. Eu vou sair desse treco aqui, só que vou deixar ele voando sozinho, ó. Aí eu coloquei o combustível, é só ligar aqui agora. Aí vamos sair. Será que ele vai? Vai, pior que vai, galera. Vai voar sozinho, ó. Que trem é mais esquisito. Pô, vai levar o invisível agora, o platinóvis que é invisível. Ah, já tá caindo? Ah, eu coloquei só sete de combustível, tropa. Mas não vou colocar mais não, vou ter que farmar. Não, não vou usar mais combustível não, deixa o trem quieto. Depois eu vou mais longe, eu vou até onde ele vai, galera. Colocar bastante combustível, colocar uns duzentos de combustível ali, vamos ver até onde ele vai. O certo eu acho que é deixar ele voando sozinho, né, tropa. Mas vamos lá, galera, vamos continuar nosso farm aqui, bem. Bom, galera, então é isso, o vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Então, se inscreve no canal, bem, lembrando que amanhã tem live, tá, galera? Então, se inscreve no canal, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado. Fui, platinó, deixa o seu like, bem. Não esquece de deixar o seu like, tá, e comenta no vídeo que eu vou responder você com o maior carinho do mundo. Beleza? Então é isso, galera, o vídeo vai ficar por aqui, valeu e fui, platinó.